Fala, galera! E continuando aqui com as nossas dicas de raciocínio lógico dentro dos estudos para concursos, vamos dar uma olhada aí na questão de hoje. Então, vamos lá, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão aqui no Matemática Fácil, e é claro, aquele acordo nosso de sempre. Vai lá, já assenta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera para ajudar o canal a crescer cada vez mais para vocês. Galera, então aquela dica de sempre ali, o pessoal quando está se preparando para um concurso, para alguma prova específica ali, a ideia de raciocínio lógico sempre está presente. E como uma das que estão próximas ali é o concurso do INSS, Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui hoje nessa questãozinha aqui, tá? Que é ali da banca do CESP-SEBRASP, provinha que foi aplicada nesse ano de 2022, 11 de nove, ali para técnico em atividades administrativas, o MPC de Santa Catarina, ok? Então, vamos dar uma olhadinha aí nessa questão juntos, se liga aí. Ela falava o seguinte, Dado uma equipe de 10 servidores, entre eles Alberto e Bruna, aí ele chamou de W é o conjunto de todas as listas que podem ser formadas com exatamente 3 servidores. A partir das informações anteriores, e sabendo que nessa hipótese, A, ele está chamando que é o conjunto de todas as listas que consta o nome de Alberto. E ele chamou de B o conjunto daqueles que consta o nome de Bruna, que o nome dela está presente. Sabendo disso, vamos julgar ali. Então, julga o que se segue. O conjunto de listas que apresentam apenas um dos nomes, aí esse apenas um aqui, galera, né? Apenas um dos nomes, Alberto ou Bruna. Quando ele fala apenas um, galera, vamos fazer uma pausa ali, que aqui ele está falando para a gente que é ou um nome ou outro. Então, ali, ou eu tenho o nome do Alberto, ali presente, ou eu tenho o nome da Bruna, beleza? Eu vou ter um ou outro. Pode ser corretamente representado por... Aí ali ele tem a ideia de operações entre conjuntos, né? A gente tem ali a subtração e a união entre eles. Então, beleza. Para facilitar a nossa visualização disso daqui, eu vou colocar aqui e fazer a representação disso. Lembrando que o que a gente quer é apenas um dos nomes. Então, ou tem Bruna ou tem o nome do Alberto. E aí ele falou que a representação vai ser dada por essa ideia. Então, vamos representar cada um desses conjuntos. Então, eu vou chamar aqui o meu primeiro de conjunto A, o segundo de conjunto B. em cada um aqui desses conjuntos que eu coloquei aqui, a representação, beleza? O que ele quer ali no primeiro? Ele está falando para a gente, olha lá, A menos B. A menos B, galera, eu posso escrever esse cara sendo que de todos os elementos de A, eu vou retirar os elementos que tem em B. Então, essa é a nossa jogada ali. De todos os elementos de A, eu tiro os que tem em B, beleza? Então, como que eu vou fazer essa representação? A menos B ali, eu vou tirar de A todos os elementos que poderia ter em B. Só que, aonde está entrando B? Olha ali com calma. B não seria esse que eu estou marcando de azul? Se de todo mundo de A, eu tiro o que tem em B, então, o que resta para a gente? Seria essa parte aqui. Então, A menos B é a mesma coisa que eu falar somente A. E aí, isso daqui pode ser representado também como A barra B, beleza? Pode aparecer dessa forma para a gente, ok? O segundo que ele colocou lá, B menos A. Então, esse B menos A, já vamos colocar aqui, né? Eu posso representar ele também como B barra A. César, César, inclusive, gosta dessa outra anotação, beleza? Então, tem que ficar ligado aí nessas diferenças de anotações que eles usam. De todo o meu conjunto B, eu vou retirar o que tem em A. Então, olha lá. Esse daqui eu vou marcar os dois. Todo o meu B, eu vou retirar tudo o que tem em A. A não pode aparecer. Inclusive, a intersecção entre eles. Então, o que sobra para a gente? Só aquela galera que ficou em B. Ali eu posso falar apenas B, somente B, beleza? E o que ele fez entre eles? Ele não fez ali uma união? Entre esses dois conjuntos? Então, na hora que eu faço essa união, união é o quê? É eu juntar os meus resultados. Então, eu juntar o resultado do primeiro conjunto com o do segundo, beleza? Então, olha lá. No primeiro conjunto, o que nós tivemos? Somente A. No segundo conjunto, o que a gente tem? Somente B. Então, isso daqui ficou sendo o quê? O que ele tinha escrito lá para a gente, né? O A menos B, união com o B menos A. Eu fiz a união, eu juntei os dois resultados. Ok. E aí, o que a gente tem ali? Não fiquei exatamente com apenas o conjunto A ou o conjunto B, ou seja, apenas um dos nomes vai aparecer, ou o de Alberto ou o de Bruna. Por quê? Apenas a intersecção entre eles que ficou vazia. Então, isso daqui, o nosso item é certo, é correto. Beleza? Aí, a gente mata uma questãozinha do estilo de Céspice e Bráspice ali, trabalhando com a ideia de conjuntos. Ele fez uma operação de conjuntos, colocou um texto ali para tentar nos confundir, mas tem que lembrar do apenas um aqui, eu quero ou um ou outro. Então, ou A ou B, que é o que a gente tem aqui na representação dos conjuntos, né? Ou eu estou pegando a galera de A, apenas de A, ou apenas a galera de B. Intersecção entre eles, que seria esse meio, está vazia, então a gente não tem essa intersecção. Fechou? Questãozinha tranquila aí, né, pessoal? Vejo vocês numa próxima. Até lá! Tchau!